Olá meus amores, o chá de hoje é para quem está sofrendo com infecção urinária que está com inflamação na vestívia, que está com inflamação na ureta, que está com pedra nos rins que está com ácido úrico alto, gota, que vive com as juntas inchadas, cruentas, articulações todas inchadas, é um excelente remédio natural para você ele é indicado também para você que sofre com incontinência urinária é um excelente remédio natural, além de dissolver pedras nos rins, ele combate as dores nas costas que você sofre e é um excelente analgésico natural são duas ervas que eu vou usar neste momento eu vou usar aqui o cabelo de milho e a quebra pedra para quem não conhece cabelo de milho, é isso aqui que tem na espiga dá uma olhada, essa é uma espiga de milho com cabelo de milho e em lojas naturais você compra também a desidratada se você tem aí o cabelo de milho em casa, você pode fazer também com elas verdes assim, tá bom? é só você colocar a ferveja junto com a água se for desidratadas, aí você vai fazer do jeito que eu vou fazer aqui e o quebra pedra é esse aqui, essa planta quebra pedra é excelente realmente o nome dela é real, ela quebra pedra, ela dissolve as pedras nos rins é um excelente remédio, o cabelo de milho acaba com incontinência, com infecção urinária a quebra pedra dissolve as pedras, acaba com gota os dois juntos tem uma combinação perfeita para limpar os seus rins, purificar os seus rins se você sofre com os rins, sofre com a uretra, com amestível, tem infecções urinárias tem inflamações nos rins, tá aí o remédio indicado para você vou deixar o nome científico aqui na descrição do vídeo para você tanto do quebra pedra, como do cabelo de milho, ok? então vamos fazer o nosso chá coloque um litro de água para ferver no seu fogão ou na sua chaneia se você tem o cabelo de milho em casa, verdes e se tem o quebra pedra também em casa, verdes você vai picar bem picadinho agora, um galinho de quebra pedra com a raiz e tudo, você arranca aí com a raiz e tudo, um pezinho e pica bem picadinho, vai colocar a ferver junto por 10 minutos nesse litro de água e o cabelo de milho é de uma espiga só você pega aí, pica bem picadinho e coloca para ferver junto durante 10 minutos agora se forem desidratadas, igual as minhas você vai colocar um litro de água para ferver, vai deixar ferver e depois eu coloco as ervas junto com você, ok? então deixa ferver, daqui a pouquinho eu volto assim que a água ferver, desliga um pouco o fogo se você estiver na chaleira, desliga um pouco a sua chaleira e no fogão também, porque se você colocar com a água fervendo, vai derramar, tá bom? coloque duas colheres de sopa de quebra pedra e duas colheres de sopa de cabelo de milho misture desidratadas, tá? vai ligar novamente, deixa por um minutinho só para ferver se for as verdes, se você colocou verdes, você vai deixar ferver por 10 minutos tá bom? ferver um minuto, desliga o fogo do seu fogão, com a sua chaleira e deixe esfriar daqui uns 15 minutinhos eu volto com você assim que esfriar, ficar morninho, você já pode dividir essa porção que ficou em 3 doses, tá? tome 3 vezes ao dia você vai tomar uma dose após o café da manhã deixa passar pelo menos meia hora que você tomou o café tome a primeira dose após o café da manhã depois meia hora após o almoço e depois meia hora após o jantar sempre assim, pelo menos meia hora, 40 minutos no máximo depois das refeições ok? bom, além de acabar com infecção, inflamação dos rins pedra dos rins acabar com dor nas juntas abaixar o ácido úrico combater gota tudo isso esse remédio também é excelente para quem vive sofrendo com enxaquecas e dores de cabeça o chá de quebra pedra e cabelo de milho você pode tomar até 30 dias seguidos todos os dias 3 doses ao dia aí você dá uma parada se caso você for querer continuar você dá uma pausa de pelo menos 7 a 10 dias aí depois se você achar que há necessidade e quiser tomar mais uma vez você toma aí mais uns 15 dias ok? mas geralmente não há necessidade não com 30 dias você vai estar vendo aí o resultado no seu corpo tá bom? espero que você tenha gostado do vídeo de hoje muito obrigada pelo carinho muito obrigada por ter assistido mais um dos meus vídeos fiquem com Deus beijos tchau, tchau